A abertura dos Jogos Olímpicos está agendada para dia 26 de julho. A seleção feminina de futebol conta com chances de boa campanha. Olá, William Lopes. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite para vocês acompanhando a nossa programação aqui na Rede Vida. Estamos aí muito próximos também dos Jogos Olímpicos. Mais uma edição de Olimpíada que a gente vai acompanhar a performance dos atletas brasileiros, torcendo para todos e nesse momento que a gente vai acompanhar mais um capítulo da história de Jogos Olímpicos que realmente mexem com todo o planeta, uma competição atrás da outra, várias modalidades, enfim. E nessa reta final tem atleta ainda tentando conseguir o índice para chegar nos Jogos. A competição começa dia 26, ainda tem competição, sim, e dia 26 tem a cerimônia de abertura. E a gente está acompanhando, está tendo teste um atrás do outro para que tudo seja perfeito. Tudo possa correr da melhor maneira possível a cerimônia de abertura. E tem que estar muito mais ensaiado do que os outros anos. Por quê? Porque, na verdade, esse ano tem um detalhe interessante que nós falamos aqui já. Não será num estádio a abertura, a cerimônia de abertura. Será às margens do Rio Sena, com os atletas no próprio Rio Sena desfilando para as pessoas que estão assistindo ali. ao redor. Então vai ser um momento diferente e muito significativo para entrar para a história, né? Imagina uma cerimônia de abertura sendo nas ruas da cidade sede, ou seja, lá de Paris. E que tudo corra bem, porque está sendo tudo ensaiado, tudo testado para as coisas caminharem bem. Em cima disso, quero falar da seleção feminina. Teve a convocação e a seleção feminina do Brasil está treinando na Granja Comaria, em Teresópolis. E a preparação do time para a disputa dos Jogos Olímpicos, técnico Arthur Elias, que está há dez meses no comando do time brasileiro. Então o trabalho está sendo feito para que a gente possa realizar uma boa campanha nessa Olimpíada. Lembrando que a gente não tem o futebol masculino, que a gente não conseguiu a classificação. Que fase do futebol masculino, hein? E aí nós tivemos também a eliminação da Olimpíada, né? Com a equipe brasileira. Então nós vamos com o futebol feminino. E aí nós teremos a Marta, que vai se despedir dos Jogos Olímpicos. É a última edição dela de Olimpíada. Então a gente torce também para que ela faça uma grande Olimpíada. Bia Zanerato está fora, fraturou o pé, desfalque, muito preocupante. De qualquer maneira, a gente torce para o sucesso do time brasileiro, que tem Japão no grupo, tem a Nigéria e tem a Espanha. E a estreia é dia 25. Sim, dia 25. A abertura é dia 26. Mas o Brasil joga dia 25. Por quê? O calendário do futebol na Olimpíada tem que começar um pouquinho mais cedo, porque tem muito jogo. Então sempre é assim. Então dia 25, o Brasil estreia contra a Nigéria nos Jogos Olímpicos de Paris.